Explode PE, tá tipo efeito nuclear É mais um AEM, Cleitinho Paz Descama, bebê Sabe quem, né? O Bruto Tava de boa na favela, do Nado Bruto ligou Convida as fadinhas, cojivante e bololou Depois que acabar o show, o destino é mostardinha Tem duas vão lá fora, reservada pras novinha Tropa do Paranum, cojivante e bololou É a tropa do Mantem, hoje nós tá com a balanha Hoje eu vou jogar pra geral ver, embrasada no bailão O bandido de 18 que tá cheio de tesão E é só largar o plantão, quem não tá na confeição Vai te arrastar pra tocar, estourar seu cereção Então tá, quem vai estourar sua pereré? O DJ que me levou pra biela, fala que ama e ilude Depois que come já, ela fala que ama e ilude Depois que come já, eu vou jogar pra geral ver Embrasada no bailão, o bandido de 18 que tá cheio de tesão O bandido de 18, o bandido de 18, o bandido de 18 Tá cheio de tesão E é só largar o plantão, quem não tá na confeição Vai te arrastar pra tocar, estourar seu xerecão Vai te arrastar pra tocar, estourar seu xerecão Explode PE, tá tipo efeito nuclear Barão no beat, porra Respeito, respeito Tava de boa na favela, do Nado Bruto ligou Convida as fadinha, que hoje vai ter bololô Depois que acabar o show, o destino é mostardinha Tem duas vão lá fora, reservada pras novinha Tropa do Paranucos, hoje nós tá uma balinha É a tropa do mantém, hoje nós tá uma balinha Hoje eu vou jogar pra geral ver Embrasada no bailão O bandido de 18 que tá cheio de tesão E é só largar o plantão, quem não tá na confeição Vai te arrastar pra tocar, estourar seu xerecão Então sabe quem vai estourar sua pereré É o DJ que me levou pra biela Fala que ama e ilude Depois que come já ela fala que ama e ilude Depois que come já ela, vou jogar pra geral ver Embrasada no bailão O bandido de 18 que tá cheio de tesão O bandido de 18 que tá cheio de tesão E é só largar o plantão, quem não tá na confeição Vai te arrastar pra tocar, estourar seu xerecão Vai te arrastar pra tocar, estourar seu xerecão Vou jogar pra geral ver Embrasada no bailão O bandido de 18 que tá cheio de tesão Vou jogar pra geral ver Embrasada no bailão O bandido de 18 que tá cheio de tesão De tesão O bandido de 18 que tá cheio de tesão